Eu vivo cada dia aqui a tocar e a cantar e a lei tem a denunciar, a denunciar, a denunciar, as assassins têm a denunciar. Eles não são denunciados. Eles não queriam falar um jovem do seu senso. Eles não têm uma condição de infestigação. Não vale a pena! Não vale a pena! Não vale a pena! Não vale a pena! Porque eles têm sido eles! Porque a Alcati já se han portado o PNI de Espanya! O PNI já são vítimas do terrorismo! Porque sós catalã! E vão vir aqui a matar catalãs! E oismo deve estar! Rucs! Que só uma banda de rucs! Ipódvides! Falsos! E os mataram e os homens separeiam o culo dos assassins! Falsos! 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 Defensar o fascismo aqui! Vão vir a matar catalãs! Vão matar todo o que podiam poder! Não tenham vergonha de respeitar aqui! Não tenham vergonha de respeitar aqui! Tu calla! Que dius? Calla, homem! Tu que putas ets! Tu és um puta espanyol de merda! Tu és igual que ells! Tu és igual que a Guardia Civil! Tu és igual que a Guardia Civil!